Música Os nossos encontros imediatos com as nuvens prometem continuar durante os próximos dias. Já vamos ver como. Por agora a nebulosidade dirige-se para a norte e afeta a maioria dos países europeus. As baixas pressões indicam-lhes o caminho. As altas pressões na Rússia e nas regiões mediterrâneas continuam a esforçar-se por prolongar o sol nessas regiões. E aqui está. À exceção do leste europeu e de algumas regiões mediterrâneas, as nuvens e as chuvas tiveram mesmo em maioria. As temperaturas vão descendo gradualmente à medida que nos aproximamos do nordeste europeu. Na Rússia os termómetros já marcam valores abaixo dos 5 graus negativos. Por cá ao meio-dia registaram-se alguns aguaceiros no Minho e no Voeiro Intenso na região de Lisboa. Só a costa alentejana pôde contar com um almoço bastante soalheiro. A temperatura mais alta registou-se no Algarve com 19 graus. E durante a madrugada a chuva vai dar preferência às regiões a norte do Tejo. Destaca ainda para o nevoeiro no Alentejo. As temperaturas vão variar entre os 11 e os 14 graus. Só a beira-baixo o Alentejo e Lisboa vão acordar com chuva. Vá ainda registar-se algum nevoeiro na costa alentejana. De resto as nuvens andarão sempre por perto e a temperatura mínima será de 12 graus na região de Trás-os-Montes. E à tarde vai ser assim. Chuva no Minho e em Trás-os-Montes. Desta vez também o sul poderá contar com alguns aguaceiros na costa alentejana e no Algarve. As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 graus. Alguma chuva ainda em Porto Santo. A Ilha da Madeira deverá contar com um dia bastante nublado, principalmente nas vertentes viradas a norte. A temperatura máxima vai registar-se no Funchal com 22 graus. Nos Açores, só as ilhas do Grupo Oriental poderão contar com a chuva. E também com a temperatura mais alta de 20 graus. Nas restantes ilhas as temperaturas vão variar entre os 16 e os 19 graus. E como é habitual, aqui fica o resumo das nossas previsões para amanhã. A semana vai começar com chuva na maioria das nossas cidades. E a temperatura máxima será de 19 graus em Faro e Coimbra. Chuva também em muitas das principais cidades europeias. Mundo Sol em Atenas e a temperatura máxima 16 graus em Madrid e Roma. Cuau de Fer Sauvás. As Apresentadoras da Meteorologia são vestidas por Dom Algodom A Igreja Católica não aceita o casamento dos padres, o sacerdócio das mulheres, a comunhão dos divorciados, o plenamento familiar e o aborto E muitos católicos não aceitam que a sua igreja não aceite-se A Igreja de Roma no Mundo dos Homens Um debate atual, Terça à Noite Relógios Raimond Vei apresentam Terça à Noite E esta noite a Sida deixou de ser o fim da vida Um grupo de médicos birmaneses anunciou a descoberta da Belis Quem canta assim, normalmente canta Mas está, é para falar Os estudantes foram presos E de que maneira? Pronto, não era droga Não, não, não Ok, não era droga Eu estava na esperança Não perca, terça-feira, depois da meia-noite, o senhor que se segue é Luís Represas Passport Scots patrocina o senhor que se segue Passport Venha jogar futebol connosco Remate você neste passatempo da CIC No jogo Valenciano-Lens, D.U. tem a bola Como é que o lance vai acabar? A. Remata à esquerda B. Remata à direita C. Faz chapéu ao guarda-redes Telefone para o 0670-133-555 E escolha a hipótese correta A Belis a ganhar diariamente Fabulosos prémios Inox Chrome 5.000 metros de escrita Com a linha plástica da Inox Chrome A única esferográfica no mundo com ponta em aço inoxidável E bola de carbono de tungostémio E a máxima performance das canetas Inox Chrome Com o aparo de inílio Longevidade assegurada Inox Chrome Uma escrita para toda a vida Nuno Gonçalves Novos documentos A pintura portuguesa do século XV No colóquio internacional em Lisboa Dias 2, 3 e 4 de dezembro No Museu Nacional da Arte Antiga Lisboa não para Beijar uma miúda que fuma É como lamber um cinzeiro Não fume e proteja a saúde da sua vida amorosa Olá Desde há muitos séculos que a antiga arte do tarot Ajuda muitas pessoas a vencerem as dificuldades O tarot pode melhorar o seu futuro Na saúde, no dinheiro ou no amor Ligue o número que está no seu ecrã E através dos nossos especialistas Deixe que o poder do tarot trabalhe só para si Bala deve ser usada em todas as situações Uma pequena aplicação resolve o problema das porcas calcinadas Bala lubrifica, repela a unidade e protege o sistema elétrico do seu carro ou do seu barco Tenha bala sempre à mão Bala põe tudo a funcionar Eugênia Melo e Castro Canta de inícios de Moraes Um trabalho único e obrigatório Para si, que gosta das palavras da música Não faz ninguém Um lançamento do som livre em CD e cassete As noites de paixão Pagam-se com a morte Uma mulher sensual e perigosa Um policia que arrisca a vida em nome da paixão Ellen Barker Al Pacino Num trailer carregado de suspense Perigosa sedução Amanhã em Noite de Estreia Toyota Corolla com ar-condicionado Patrocina Noite de Estreia